Olá você amigo internauta da Criativa Online, estamos ao vivo aqui na Praça Maria Magdalena, na Casa do Cidadão, ambiente de atendimento ao Cidadão de São Miguel das Matas, sendo inaugurado na manhã deste sábado, dia 9 de outubro, aliás 9 de novembro de 2019. Aqui é o ambiente ao redor do Banco do Brasil, inclusive acontecendo aqui um movimento da campanha Novembro Azul. Várias pessoas aqui, funcionários da Prefeitura Municipal, inclusive da Secretaria de Saúde e outras secretarias envolvidas na inauguração deste espaço público, tão importante para São Miguel das Matas. Casa do Cidadão, sendo inaugurado hoje em São Miguel das Matas. Você que está nos acompanhando, hoje, mais um momento especial para São Miguel das Matas, esse ambiente sendo inaugurado hoje, dia 9 de novembro de 2019. Esse espaço terá diversos serviços importantes para a população. Emissão de identidade, título de leitor e biometria, cartão do SUS, certificado de rede de vista, alistamento militar, atendimento ao agricultor e pecuarista, espaço do empreendedor e balcão de informações. A Casa do Cidadão, sendo inaugurada nesta manhã, em São Miguel das Matas. Hoje, acompanhando tudo ao vivo, na Criativa Online. Também está em São Miguel das Matas. Aqui está o S 서�교. Mas o que meizeram é depois de ele. Eu não me jurá, eu não vou abrir para frente. Aí, eu vou não me adjusting... ...eu estava na Criativa Online. Para que você всей para multipart石ie, eu vou me ajudar... Porque a Francia não me Argentina... É por isso que eu soubera pela Criativa Online. Mas o que me escolheu, eu vejo. Agora, em São Miguel das Matas é o mesmo tempo à Criativa Online. Está aí, São Miguel das Matas recebendo a Casa do Cidadão na manhã deste sábado. Você acompanhando aqui, inclusive, o prefeito de São Miguel, Zé Renato Corvelo, aqui batendo papo com algumas pessoas. Importante esse espaço, prefeito, ser inaugurado para São Miguel das Matas, dando atendimento à população que mais precisa. Muito, para mim é muito importante, pelo prazer de fazer e até dever de obrigação. Para a população, eu acho muito mais importante, é exatamente esse nosso objetivo. Estamos inaugurando aqui hoje o que nós chamamos de Casa do Cidadão, que é a maneira de que as pessoas possam identificar facilmente os serviços que são prestados. Então, dentre os serviços que já estavam, como o da DAB, do próprio INCRA, Secretaria de Agricultura e outros, o serviço militar, está aqui, para São Miguel das Matas, serviço que jamais teve, eu sei que é um aceio de toda a população. Então, hoje nós estamos inaugurando aqui, oficialmente, a nossa entrega de identidades. Não apenas a entrega de identidades, mas aqui hoje você pode fazer a identidade. Além disso, temos o serviço de biometria e emissão de título de eleitor. Para nós, isso é de ser uma importância, a população não esqueça da dificuldade que se tinha, meus amigos, de passar o ano todo ou passar as noites de sofrimento nas filas, em Amargosa. Aquilo era terrível. Então, acho que é uma conquista para o município de São Miguel das Matas. E eu dizia há pouco, Magno, que é muito importante porque o município, de alguma forma, vai ficando também criando a sua independência em relação aos municípios, além do que também está criando a sua própria identidade. Porque São Miguel das Matas, se não é um grande município, ou desculpa, se não é um município grande, é com toda certeza um grande município. E quem faz o município somos nós, é a população, tá certo? Então, acho que a emissão de carteira de identidade e a biometria vieram aí para complementar o serviço e com certeza haverá mais serviços. Nós estamos implantando aqui também a entrega da carteira do SUS, mas nós estamos conveniando com o SEBRAE e com toda certeza vamos ter aqui o Sala do Pequeno Empreendedor e outras coisas mais, o curso do SEBRAE e outras coisas mais. Então, com toda certeza, vamos ter coisas novas aqui. Ninguém pode negar que São Miguel está num novo momento. Nunca se ouve tantas obras com recursos próprios, dicas de passagem, várias praças sendo inauguradas, praças que há algum tempo atrás já deveriam ser construídas porque historicamente essas regiões nunca foram atendidas pelo poder público. E me remeto ao Triângulo, na Baixada, na entrada da cidade, no Onha, duas localidades, tanto lá em frente à Igreja Nossa Senhora da Esperança, como em frente também ao vestiário do Estádio Municipal e outras tantas academias da saúde que estão sendo implantadas em várias localidades do município, Zé. Muito bem, muito lembrado, é porque a população saiba. E é um critério nosso começar a fazer principalmente partindo daqueles que mais precisam. Vocês vejam que a nossa ideia é exatamente essa. Tanto o Onha quanto a estação lá, o Triângulo, jamais foram contempladas como uma obra. É exatamente essa ideia, essa visão. E podem esperar que venha muito mais. Nós estamos aqui já numa fase de projetos e nós vamos fazer aquela lagoa lá embaixo da barragem. Vocês verão o projeto que aquilo ali vai ter. Aguardem, com toda certeza, vocês terão uma grande surpresa. As academias de saúde, nós compramos, na verdade, 12 academias. Cada academia é composta por oito equipamentos. Vamos implantar sete aqui na zona urbana e cinco na zona rural. E a paixão e o pedido é tão grande, Magno, que já estamos levantando a possibilidade. Como nossas contas estão bem, é possível que nós possamos adquirir mais umas cinco ou seis academias. Mas também não é promessa, estamos levantando isso. Mas é possível para ver se possamos contemplar todas as outras regiões. Além disso, nós temos as obras que estão, na verdade, aguardando apenas a Caixa Econômica. Mas já está contemplado, já está confirmado, exatamente a execução de mais 12 ruas de encalçamento aqui na zona urbana. Então, para mim, acho que isso é muito importante. É importante dizer, tive agora, há mais ou menos oito dias atrás, acho que quarta-feira da semana passada, com o Engenheiro, desta vez já com o Engenheiro da empresa que vai construir a adutora de São Miguel das Matas, desculpe, de Santo Antônio de Azul para cá. Então, isso já é uma realidade. De Santo Antônio para cá. Na verdade, pega de Vazedo, mas a água já vem de lá. Vem uma paralela até Vazedo e de cá segue. Bom dizer que, até para que não tenha problema, eu não tenho problema de dizer. O governador nos garantiu que até setembro ele licitaria. Não fez, me justificou. Mas também não cabe ficar dando tantos detalhes. O fato é que vai sair. Isso é tudo o que importa. Zé, a falta de alinhamento entre o governo federal e o governo estadual em algum momento tem interferido na chegada de verbas para os municípios pleteadas por vocês. Digo porque existem verbas, às vezes, que são do governo estadual, outras são do governo federal. Mas, quando há execução da Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica está ligada ao governo federal, por exemplo. Bom, deixa eu esclarecer uma coisa muito bacana. Essa pergunta é fantástica. Pelo seguinte, para nós, para mim, Zé Renato, eu tenho um alinhamento bastante legal com o governo do Estado. Não tenho nenhuma dificuldade com o governo federal. Mesmo porque a nossa relação com o governo federal é uma relação mais indireta. Nós fazemos tudo através de um sistema. Então, o que nós fizemos, e o que nós fazemos é com base nas emendas parlamentares. O nosso deputado Félix Júnior. Emendas impositivas. De maneira que o governo federal não tem nada que fazer ou que nos prejudicar. Muito embora nós estamos passando uma dificuldade aguardando, por exemplo, e não quero crer que seja pelo fato de nós estarmos alinhados ao governador do Estado ou porque sejamos o Nordeste. Mesmo que a informação que nós temos é que isso acontece no Brasil todo. Mas, por exemplo, estamos aguardando o dinheiro para a implantação da nossa SAMU. Só estamos aguardando que chegue a ambulância. Mas, na nossa parte, município, estamos simplesmente 100%. Nós estamos com o programa... Não esqueci o nome do programa. Desculpe, gente. Então, tem uma memória razoável, mas a implantação no nosso posto de saúde, que é composto por psiquiatra, psicólogo, que acho até que você sabe que é um problema, um programa que vem contemplar mais as necessidades da saúde da população. É um programa de saúde da família, né? Existem vários profissionais que integram esse programa. De maneira que, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, não vejo isso. Eu vejo que está faltando dinheiro no governo e a ação direta do governo federal. Mas não porque haja uma relação contrária entre os governos. Não tenho esse sentimento, pelo menos por enquanto. E se tiver, eu direi ao momento que isso aconteça. Ivanildo fica à disposição, também acompanhando ao vivo, mas só para finalizar de minha parte, daqui a pouco tem a festa dos funcionários da educação. E, é claro, você vai estar participando. A secretária Virgínia e todas as outras secretarias também estiveram participando aqui deste momento importante, São Miguel das Matas. Claro, muito obrigado, Magno. Vamos estar, sim. É um momento de homenagear aqueles que durante o ano dão bastante gás, bastante energia. Estou muito, mas é muito satisfeito. Isso aqui, eu diria que é a culminância, não é? Embora até não tenha chegado as férias ainda, mas eu vou com muita alegria, muita satisfação, mas eu não vou apenas para um momento festivo. Eu vou com o sentimento daquele dever cumprido, de que os números dizem isso. Você é da educação, você pode testemunhar que nossa educação hoje é melhor do que nunca jamais foi. Então, os números dizem isso. Então, estou muito feliz, muito alegre de poder estar entregando mais um ano com sucesso e com progresso comprovado. Isso, para mim, é muito importante. Colocar você sentado em cada praça dessa aí para fazer uma entrevista, você sentadinho lá naqueles bancos que foram construídos nas mesas que estão dispostas à população. Bom, irei lá e quero chamar a população. Quero chamar a população. Nos banquinhos lá tem um tabuleiro de xadrez. Quero fazer o desafio ao carabundo de xadrez desafiar o prefeito. Dominó também, dominó e dama também. Mas eu gosto... Somos de tabuleiro, né? Pronto. Ao xadrez mesmo, estou fazendo o desafio à população. O carabundo de xadrez desafia o prefeito para a gente jogar uma mão lá. A hora que quiserem. Mais um abraço. Obrigado, Zé Feito. Olha, só para finalizar, a gente continua vivo aqui ainda. Pois não. Com relação à saúde, o hospital está enfrentando problemas ao longo desses meses. Hoje mesmo está havendo uma manifestação. O que tem pensado em fazer com parte da Secretaria de Saúde da Prefeitura para suprir uma necessidade que porventura vier se de fato algum dia fechar esse hospital? Boa. Muito boa a sua pergunta. Primeiro, não existe a possibilidade de algum dia fechar o hospital nesse sentido. pelo menos no meu governo não vai acontecer. Espero que, havendo o segundo governo, também não vai fechar. Explico melhor. Pode ser que eventualmente fique fechado um dia ou dois dias. É possível haverá talvez um contingenciamento ou alguma coisa que fuja do nosso controle. mas enquanto eu estiver prefeito jamais vai acontecer. Problemas vamos ter e vamos ter sempre. Não apenas no hospital mas na gestão no dia a dia sempre vai ter. Mentira de quem disser que pode fazer melhor do que se faz. Mesmo porque a empresa não é aquilo. Todos sabem. Eu fiz uma entrevista ontem na rádio dizendo que, como é de fato, a gestão do hospital é responsabilidade exclusiva da empresa privada. Não é da prefeitura. Está bem claro, acho que foi bem claro a população já entende que o nosso compromisso de campanha que me custou muito mesmo porque hoje tem um grupo que rompeu comigo muito em função de eu ter aberto aquele hospital de maneira que para mim a luta é grande mas é reída. Tenho dito que tenho coro duro e vou até o fim. Mas dizendo o que acontece lá. Inclusive algumas pessoas disseram, questionaram quais são os pagamentos de alguns funcionários do hospital. Dizer que esta responsabilidade é exclusiva exatamente do senhor gestor do hospital. Não do prefeito Zé Renato. Os nossos funcionários estão 100% em dias jamais atrasei um salário. E aquele funcionário que puder dizer que eu jamais atrasei um dia nos meus três anos de gestão pode fazer o testemunho sem problema nenhum. Então aquilo não é da nossa responsabilidade. Mas é nossa responsabilidade cuidar da saúde das pessoas e assim estou fazendo. Nesses dias assim que tive informação de que o hospital irresponsavelmente deixou de pagar os senhores médicos que não tinha médico cuidei de contingência no meu posto de saúde. Então contratamos imediatamente um corpo de técnicos estamos à busca de um médico acredito que esteja aqui hoje ou amanhã não é tão simples achar no mesmo momento mas para que nós tenhamos atendimento 24 horas no posto com toda certeza. Dizer que isso também é temporário. Por quê? Porque já temos uma empresa que irá assumir o hospital em lugar desta que está agora esta aí tão irresponsável vira uma outra empresa com credibilidade para fazer as coisas conforme manda o figurino conforme deva ser é isso que nós estamos fazendo. Pronto. SAMU aquilo que eu te falei há pouco instante é que nós estamos apenas aguardando que esteja que o governo federal libere o dinheiro não é o dinheiro que não somos nós no caso da SAMU não somos nós que compramos é o próprio governo federal que compra e nos manda o equipamento. Quero dizer que o fundamental é o seguinte não é tão simples nesse período de crise você manter uma prefeitura tão usar um tema redondinho como a nossa com as nossas certidões tudo em dias com a nossa responsabilidade fiscal comprovadamente com a competência comprovada todos os nossos itens que são julgados para efeito de contas são simplesmente níveis de excelência prova maior nós tivemos 2017 conta aprovada 2018 contas aprovadas certeza 2019 estamos melhores ainda e leve-se em conta a crise a crise que o país passa então é preciso se administrar com responsabilidade com muito trabalho acima de tudo com respeito a população que é exatamente para que nós trabalhamos obrigado prefeito agora acompanhar a inauguração da casa do cidadão eu é que agradeço aproveito para convocar aqui a população a conhecer a casa do cidadão mesmo sem compromisso venham saber o que é que tem aqui porque vez por outra pode ser que precise do serviço estaremos sempre à disposição e vamos fazer com toda certeza trazer e vamos fazer muito mais vamos aqui as ordens obrigado e continuo com a confiança de vocês muito obrigado bom dia obrigado prefeito José Renato Curvelo de Araújo também acompanhando aqui a inauguração da casa do cidadão em São Miguel das Matas a gente realizando essa transmissão ao vivo aqui na frente do prédio onde terá diversos atendimentos da população miguelense relação de serviços serão atendidos aqui na casa do cidadão emissão de identidade título de eleitor e biometria cartão do SUS certificado de reservista atendimento militar atendimento agricultor e pecuarista espaço do empreendedor e balcão de informações tudo isso será feito aqui na casa do cidadão na cidade de São Miguel das Matas ao lado do Banco do Brasil a gente retorna já já fique atento amigo internauta daqui a pouquinho voltaremos com mais lives aqui trazendo informações da inauguração da casa do cidadão e também trazendo informações sobre o novembro azul em São Miguel das Matas